o cardial aqui a gente vê na cerca mais um vídeo de cidade canal que mostra a natureza vou tentar aproximar do jeito que não voe o cardial um cardial novo eu vou mas tá feito eu vou lá juntos passarinho eu vou tentar chegar agora lá perto filme ele tá né inscreva-se no canal faça um vídeo do seu canal aí avalio e contribui a inscrição e o like a gente crescer no youtube e agora foi lá para a árvore e os passarinho deu cedinho o pardais lá em cima e as canais da terra né e é uma quantidade passarinho aqui voando e é uma olhada de telho lá o sabiá o E assim ficou pronto.